Bem, ele tenta, ele disse que tenta todo ano visitar os pais do Maranhão, mas dá tudo errado. Pode ser material, ou seja, uma falta de preparação, de guardar um dinheiro, alguma coisa, né? Pode ser normal mesmo, porque às vezes é difícil, né? A passagem de avião, alguma coisa, e pode ser espiritual, algum espírito não quer conservar, né? Tudo nós temos que ter essas ponderações. Pode ser material, pode ser espiritual, pode ser as duas coisas, né? Já houve casos de pessoas tentarem ir para um lugar e não conseguirem. O carro quebrava, a passagem era anulada, era tudo dando errado, né? Então, era um espírito que estava ali que não queria que ele fosse. E aí esse espírito atacava e não permitia, tá? Então, e presta atenção que é um perigo também a gente voltar de onde a gente saiu, né? É um perigo, porque se houver espírito hereditário, eles podem atacar você. Então, quando você for para um lugar que é onde você saiu, reverta ao anjo, abençoe ao anjo, o seu anjo, faça voto, se proteja. É um perigo voltar para o lugar onde saiu. Porque às vezes o cara tem um espírito lá que perseguiu o cara, o cara saiu, o espírito não pode sair por causa da jurisdição. E, ao voltar, o espírito está aguardando para executar alguma coisa, tá? Isso tem dado muitos problemas, quer ver, o cara vai visitar, morre em um acidente, alguma coisa. Então, presta atenção ao sair ou visitar qualquer lugar, abençoe sua viagem. Não conta para todo mundo, tá? Contar é um perigo muito grande, tá bom? Porque as pessoas pensam, geralmente pensam muito negativo.